O turismo hoje no Brasil corresponde a 8% do PIB. 8% do PIB. O petróleo corresponde a 12%. Olha pra frente. Você acha que a gente deve investir em quê? No século XXI. O que vai gerar emprego e renda durante o século XXI? É petróleo com o potencial que a gente tem. O Nordeste, que você falou, compete com o Caribe. Devia. Compete com o Caribe. Eu chamei o consórcio do Nordeste, eu chamei o consórcio do Nordeste e falei eu quero o Nordeste competitivo com o Caribe. Pra isso eu preciso de conexão. Pra isso eu preciso de investimento em estrutura. E o consórcio do Nordeste falou eu não quero os destinos nordestinos brigando um contra o outro pra ver quem pega. Eu quero que a gente crie um... Porque o Caribe também não é um lugar, não. Claro, são várias ilhas. São várias ilhas. Mais um México, né? Vamos pegar o consórcio Nordeste, vamos trabalhar o Nordeste como produto e vamos dizer que não é só sol e praia, porque, vamos lá, Bahia. Bahia tem três biomas. A Bahia tem três biomas. A Bahia você tem sol e praia, que é extraordinário. Você tem cultura, você tem gastronomia, você tem natureza. Extraordinárias. Cachoeiras incríveis. No mesmo lugar. Isso o Caribe não tem. Então eu preciso conseguir apresentar esse Brasil articulado, e o Embratur tem esse trabalho de articular, lá fora. Isso está acontecendo. Assim, a boa notícia é que tem muitos desafios pela frente. Mas em um ano, a gente, esse ano de 23, isso vai sair agora, a gente vai fazer um evento no Galeão, inclusive, vou te chamar, início de fevereiro agora, ainda antes do Carnaval, a gente vai estar anunciando que o Brasil, no ano de 2023, bateu o recorde de arrecadação com o turismo internacional de todos os tempos. O recorde era 2014, no ano da Copa do Mundo, que faz sentido. O Brasil arrecadou, em 2014, 34 bilhões de reais em 2014. Esse ano, a gente supera os 34 bilhões. Em 23. Corrigindo com a inflação? Com um ano, sim. Com um ano de trabalho, um ano de organização, de evento, organização da colocação do Brasil no mundo, a gente teve a maior arrecadação de todos os tempos. Mais de 34 bilhões de reais. Então, assim, tem caminho para fazer. Tem desafios? Tem. É muito comum o cara falar assim, Marcelo, mas olha quantos turistas a França recebe. Eu falei, amigo. Você não compara o mercado europeu com o Brasil, porque é o seguinte, qualquer turista internacional, ele leva, em média, cinco horas de viagem para chegar a algum destino. Cinco horas de viagem na Europa, você circula a Europa inteira. Com cinco horas do Brasil, você está no meio do oceano. Então, você não compara com a Europa. Agora, você compara com os países vizinhos e com o Caribe que você está disputando. Nem com o México, porque o México é vizinho dos Estados Unidos. O México tem uma enxurrada de norte-americanos. Então, a gente precisa entender as nossas limitações geográficas, limitações de conexão. Agora, o turismo pode ser muito mais do que ele é hoje no Brasil.